É muito importante para nós, jogadores, sabermos que o nosso sistema defensivo num todo, não só a última linha, que é quem está levando os louros dessa vez, não sofreu gol. Isso se deve ao desempenho ofensivo, a marcação e a impressão começa no ataque, passa pelo meio até que chega na gente que somos os responsáveis pela contenção de qualquer tipo de ataque. É bom, é importante, mas é um primeiro passo, como eu falei. Temos que lapidar mais algumas coisas, com certeza o professor já tem alguma coisa em mente para que a gente possa estar encontrando o melhor caminho contra o São Paulo e posteriormente contra o Atlético Mineiro.